Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal E olha isso velho, o Iron Master ele postou o relógio esquisito Carnitrix B10AU Mano, pra quem não sabe a gente já trouxe vários sons de Carnitrix Já trouxe a origem do Carnitrix, já trouxe um vídeo sobre os aliens do Shacketrix Já trouxe um som do Shacketrix, já trouxe um som do Bloodtrix Já trouxe um som mostrando o que é Bloodtrix E mano, é bizarro, é bizarro Eu juro pra vocês, se você não conhece o Bloodtrix ainda Bloodtrix não né, o Carnitrix Aqui no canal tem vários vídeos muito tops pra vocês, tá? Enfim manos, antes de tudo eu só queria passar pra avisar a vocês Que a gente tá fazendo live todos os dias na roxinha Das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, tá? Tá muito top Aliás, várias pessoas estão pedindo react pra mim E eu tô reagindo tudo lá ao vivo, tá? Então não perca tempo aqui na descrição, tá? Tá o link da roxinha, tá gente? Eu não posso falar o nome, mas vocês já sabem qual rede que eu tô falando, né? Enfim, eu ouvi seu vídeo oficial Demorou? E outra coisa mano, se você não é inscrito ainda Você tá de brincadeira Não, 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 para tudo Para tudo Se você não se inscreveu ainda, você tá de zoeira com a minha cara Poxa, se inscreve rapaziada Se inscreve e deixa o like Ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá? Todo vídeo eu falo isso galera Porque nas estatísticas Mostra que a maioria Não tem o sininho ativado Então o que adianta você se inscrever E você não ativar o sininho Que parece coisa besta Mas ajuda demais Vocês sempre vão receber notificações De vídeos novos aqui no canal O que eu fiz aqui, ó Com o Iron Master, ó Tá vendo? Eu deixei o sininho em todas Assim eu não perco nenhum conteúdo do Iron Master Nunca na vida, né? Enfim Bora lá então pra esse relógio esquisito Porque, velho Vamos ver o que o Iron Master Separou aí pra gente, né? Play Calma aí Nossa, eu pausei no frame exato, né? Atenção, contém Conteúdo sensível, né? Esse vídeo pode Esse vídeo contém cenas de violência Sangue sendo recomendados apenas Para maiores de 16 anos Assista com precaução Doideira, hein? Vamos lá, hein? Pra mim Deixa eu dar uma pausada aqui Pra mim O Carnetrix é o segundo Mais bizarro Qual que é o mais bizarro Na sua opinião Comentem aí embaixo, tá? Se é o Shaq Tricks Se é o Carnetrix Ou se é o Blood Tricks Na minha opinião O Carnetrix é o segundo O mais bizarro É o Blood Tricks Mas, enfim Comentem aí, né, rapaziada? Quero ver geral comentando Vamos lá Ó, Beat Voice por Iron Mito Baseado em Card Tricks Tá bem no início Nossa, olha só a paz! Se afasta! Ai, que crespo! Ai, velho! Nossa, olha aqui Nossa, bizarro! Esquisito! Nossa, que da hora! Ai, que feio, mano! Agora de mim Fiquem bem Tenebroso também, né? Cara, vou ter que dar uma pausada aqui Pra galera que tá meio perdida Ou já sabe também, né? Porque quando eu sei de uma coisa Todo mundo já sabe, né? Então O Vovô Max e a Gwen Praticamente morreram, né? Não praticamente Mas, tipo O Carnetrix Eu pausei o vídeo bem na metade Mas eu tenho que falar, né, galera? O Carnetrix Quando ele detecta Uma ameaça Ele simplesmente já se transforma Sozinho E nisso Ele viu a Gwen Como uma ameaça E o Vovô Max Como uma ameaça Então ele matou os dois Olha que bizarro, né? Enfim Vamos continuar aqui Olha o mitiverso Ai, creta! Nossa, olha o homem aí Vamos, homem! Nossa, olha o mitiverso O relógio que é perverso Queremos ele vivo Faço de tudo pra tirar seu hominidês Eu só tenho um aviso Seu relógio está no Além X Aço absoluta Sem nenhuma consciência Pece a terror, o pavor E o horror que tem a onipotência Quem escute Nós estamos aqui pra te ajudar A única forma Essa coisa Com seu braço arranca Ai, arrancou o braço do bem, velho Noooosssss Tudo bem, garoto Acabou Acabou A história Começou Acabou não Porque tudo é um DNA Relógio Esquisito Todo Todo Seu curso E só dor Só dor É o que eu sinto Vejo através dos olhos Tantos corpos Todos mortos Toda vez que me transformo Sinto quebrar os seus ossos A terra O garoto Que cansou de sentir dor O universo No meu curso De tortura e favor Cara Bizarro, velho Bizarro Aliás, galera Já trouxe um som do sistema Sundin U Tá aqui no canal Depois vocês passem lá Do Hora do Julgamento Tá muito top também Já trouxe Tá aqui no canal Aliás Esses três sons, né Praticamente já estão aqui no canal Vou postar o relógio esquisito Enfim São muitos tops, tá Do Papairo, Zabatato Sundin U Depois vocês conferem Que tá muito da hora E velho Carne Trix, mano Carne Trix Cara, é porque tipo assim Acho que foi a Carne Trix Que veio primeiro Eu não tô lembrado agora Tá, gente Eu sou um imbecil, tá O que eu falar aqui Talvez nem tudo que eu falar Seja verdade também, né, galera Eu sou um cara assim Que eu vi alguns vídeos Sobre Carne Trix Mas eu simplesmente Eu não sei qual que veio primeiro Eu não tô lembrado Tá Mas enfim, manos Carne Trix Carne Trix É top, velho É top Ainda mais Que tipo Foi o que eu falei no meio do som, né, galera Eu tive que pausar Porque eu não me aguentei Tipo Quando eles veem uma ameaça Eles Eles se transformam sozinhos Só Que o Ben Tá na consciência ainda Tá na consciência dele Ele tá vendo o que tá acontecendo Ele viu O Vovó Max morrendo Ele viu A Gwen morrendo E ainda mais Como vocês viram ali Teve que arrancar o braço dele, velho Teve que arrancar o braço do homem Ainda mais que Mano Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, velho Não Simplesmente Olha aí Nossa Parei no frame Quase exato, né Esse aqui, ó É o Alien X, velho Se transformou sozinho no Alien X E olha que Alien X bizarro Olha isso Muito feio Muito feio, tá, gente Não adianta Cara, não adianta Você que tá assistindo e fala Nossa Que Alien bonitinho Nossa Que Alien X Bonitinho Não, não, não Não, não, não Não adianta, cara Não adianta É bizarro E olha essa cena aqui, velho Do multiverso dos Ben 10 Mano Eu não falei em nenhum vídeo Mas se lançar um filme Em desenho mesmo, né Pode ser desenho mesmo Mesmo Tipo do multiverso Mostrando o Ben 10 original, né O Ben 10.000 O Carnetrix A Shacketrix É o mais Normal, talvez, né Porque o pessoal O Alien Meio que se materializa, né Querendo ou não Dá pra fazer uma guerra Muito de boa Com o Shacketrix Porque é o mais De boa, né Enfim Mas, tipo Se tivesse um multiverso, velho Do Carnetrix Bloodtrix Shacketrix O Ben 10 normal O Ben 10 Ben 10.000 Nossa, mano Ia ser muito da hora Ia ser muito da hora Mas, enfim, né Essas AUS, velho Tá muito da hora Tá muito da hora Tá muito da hora E, tipo Eu fiquei sabendo Parece, tá Que tem mais AUS ainda Tá Não é só o Shacketrix O Carnetrix O Bloodtrix Não, tem mais Tem mais algumas aí Eu vou tá Eu vou tá dando uma pesquisada Primeiro, né Pra mim ficar sabendo Pra mim ficar por dentro Também, né, galera Enfim, mano Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Enfim Deixa o like Se inscreve no canal E, velho Quem for se inscrever Eu vou falar de novo, velho Verifica o sininho de notificações Pra vocês não perder nenhum Conteúdo aqui do canal Demorou? Vou ficando por aqui, galera Até o próximo Vídeo Vídeo Vídeo